E nós vamos voltar ao vivo agora ao Palácio do Planalto para acompanhar a cerimônia de anúncio de nova norma do programa Minha Casa Minha Vida. O presidente em exercício Michel Temer participa. No início dessa cerimônia ouviremos as palavras do ministro das cidades, Bruno Araújo. Bom dia a todos. Senhor presidente da República, Michel Temer, senhores ministros de Estado, Ricardo Barros e Osmar Terra. Senhoras e senhores da imprensa, é com satisfação que, atendendo a orientação do presidente da República, nesse momento em que o país e, de modo especial, a região nordeste do Brasil sofre com a zika, um surto epinológico de microcefalia, que o Ministério das cidades, dentro das prioridades de atendimento da população brasileira de acesso a esse programa na faixa 1, passa a estabelecer, dentro das prioridades já existentes, a prioridade máxima às famílias que tenham tido filhos portadores da microcefalia. Nós, nesse momento, nessa manhã, assinaremos as instruções que determinam essa prioridade. O Brasil tem, nesse momento, no total de 8.451 casos notificados. A confirmação, a permanência e investigação, ainda de 3.142 desses casos, investigados e confirmados, nesse momento, 1.687 casos e já descartados 3.600 casos. Mas, dentro desse princípio de ter uma atenção especial para esse momento dessa grave situação, o programa Minha Casa Minha Vida passa nas 200 mil unidades disponíveis, não entregues, passíveis, que ficam passíveis de serem disponibilizadas para o atendimento dessa orientação do Presidente da República via os ministérios da cidade. Portanto, Sr. Presidente, o que parece inicialmente números bem menores do que o total do volume do programa Minha Casa Minha Vida é um número muito substancial de famílias que precisam dar uma atenção integral a seus filhos que nascem portadores dessa síndrome. Portanto, com muita satisfação que, atendendo a ordem do Presidente Michel Temer, nós fazemos esse anúncio e a respectiva assinatura da instrução normativa nessa manhã. Senhoras e senhores, neste momento, o Ministro das Cidades assina a portaria que dá nova redação ao Manual de Instruções para a Seleção de Beneficiários no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, aprovado pela portaria número 163, de 6 de maio de 2016, do Ministério das Cidades, dispensando de sorteio os candidatos a beneficiários do programa que possuam membro da família com microcefalia. Senhoras e senhores, com a palavra o Presidente da República em exercício, Michel Temer. Ministro Bruno, ministro Ricardo Barros, ministro Ormar Terra, senhores da imprensa, senhoras e senhores, eu quero ressaltar muito rapidamente que esta medida tomada agora pelo Ministério das Cidades é fruto, precisamente, de uma organização que nós fizemos no governo dividindo os ministérios em núcleos determinados. E este núcleo que está aqui faz parte do chamado núcleo social. E a grande vantagem desses núcleos é que nós, são cinco, seis ministros em cada grupo, este grupo social, grupo econômico, grupo político, grupo institucional e o grupo da infraestrutura. E, como são cinco, seis ministros, é mais fácil discutir e trocar ideias do que se você reunir os 23 ministros ao mesmo tempo. E tem dado um resultado extraordinário. Tanto que, no caso presente, exatamente, quando fizemos a reunião do núcleo social, o ministro Bruno, acompanhado do ministro Ricardo Barros, ministro Osmar Terra, levantar o problema daquelas mães com filhos que têm microencefalia. E é um número, digamos assim, preocupante. E esta assinatura, desta instrução, que dá uma preferência, digamos assim, às mães que têm filhos com microencefalia, e, segundo me disse o ministro Osmar Terra, há poucos momentos, a grande maioria é de mães usufrutuárias do Bolsa Família, ou seja, naturalmente, pessoas ainda pobres. E isto revela que, sobre nós mantermos, incentivarmos os programas sociais, nós vamos ao detalhe, nós vamos ao pormenor. Parece que irrelevante, mas é um detalhe importantíssimo, você privilegiar aquelas mães, aquelas famílias que têm filhos portadores da microencefalia. E é um plano não só para o presente, onde o número já foi expressado pelo ministro Bruno Araújo, mas também para o futuro. Não é improvável, embora a epidemia tenha passado, pelo menos no tocante ao mosquito, mas a microencefalia é resultante de outras causas. E isto não separa aqueles que foram fruto da zika, daqueles outros casos de microencefalia. Pode acontecer, evidentemente, num país de 204 milhões de habitantes, que em outros momentos surja a mesma questão. E, para tanto, é que esta instrução foi assinada para dizer, olha aqui, quando acontecer isso, nós outros, atentos, necessariamente atentos às questões sociais, temos que, digamos assim, destacar aqueles que, aquelas mães, aquelas famílias, que, lamentavelmente, possam ter filhos nessas condições. De modo que, muito rapidamente, nós resolvemos dar, digamos assim, divulgação um pouco mais acentuada a este ato, porque é um ato importante, e também o meio pelo qual a imprensa fará revelar e chegar a todo o país, à medida que ora foi tomada. Esta divulgação é importante, porque aqueles filhos, aquelas mães, pais, que têm filhos nessas condições, sabedores pela imprensa deste ato, irão procurar os canais competentes para obter este benefício, mais do que legítimo, mais do que razoável, que o governo federal lhes concede. De modo que eu quero cumprimentar, mais uma vez, o ministro Bruno, o ministro Osmar Terra, o ministro Ricardo Barros, por esse trabalho conjunto. E vejam como a unidade do governo, a unidade de certos setores, quando eu falo dos núcleos, nós reunimos núcleos com causas conexas. Então, quando você tem um tema determinado no Ministério das Cidades, como é o caso do Minha Casa Minha Vida, ele tem alguma ligação com saúde e desenvolvimento social. Isso tem dado um resultado extraordinário no governo. Mais uma vez, meus cumprimentos. E como esta não é exatamente uma solenidade pública, é apenas uma comunicação à imprensa, eu vou pedir licença para sair, mas os senhores ministros continuarão aqui para eventuais indagações por parte da imprensa. Meus parabéns, portanto. Está encerrado este anúncio. Essa foi a cerimônia ao vivo do Palácio do Planalto, de anúncio de uma nova norma no programa Minha Casa Minha Vida, com a participação do presidente Michel Temer. Fiquei felicíssimo com a conduta cívica da Câmara dos Deputados. Eu acompanhei com muito cuidado, com muito interesse, o que lá acontecia, e verifiquei uma coisa curiosa, porque nós temos pregado muito, ao longo do tempo, a pacificação do país, a harmonia entre todos os brasileiros, a harmonia entre os poderes do Estado. E ontem, o que nós assistimos lá, nos vários discursos, que eram muitos candidatos, era exatamente a pregação de uma harmonia interna, de uma distensão. E até, interessante, no último gesto, no último ato, quando se deu o segundo turno, os dois candidatos, antes mesmo da eleição, se abraçaram para revelar a distensão indispensável para os bons trabalhos legislativos. Então, naquele momento, eu senti que o Brasil está se distensionando, porque se nós distensionamos o Poder Executivo, hoje a Câmara dos Deputados, o Senado Federal se distensionam, e nós teremos, penso eu, a partir daí, uma harmonia muito maior, que será útil para o Executivo. Vocês sabem que eu tenho trabalhado muito com a tese de que governo não é só o Executivo. Governo é Executivo, Legislativo e Judiciário. Mas, particularmente, no caso do Executivo, você precisa ter um apoio substancioso do Legislativo. Se você tem um Legislativo em oposição ao Executivo, fica difícil governar. Por isso que a base mesmo, os candidatos todos, praticamente, estão todos à base, foi uma disputa muito competente, muito adequada, que teve o resultado que a Câmara dos Deputados desejou, volto a dizer, com a harmonia de todos. Essa foi a declaração do presidente em exercício, Michel Temer, lá do Palácio do Palácio Alto, após essa cerimônia de anúncio de uma nova norma do programa Minha Casa Minha Vida, com a participação dele. Em discurso, o ministro das Cidades, Bruno Araújo, anunciou que terão prioridade no Minha Casa Minha Vida, na faixa 1, famílias com filhos portadores de microcefalia. Essas famílias serão dispensadas de sorteio. O presidente Michel Temer ressaltou que a medida é fruto de uma organização em núcleos determinados dentro do governo para que o trabalho seja otimizado. Vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto para acompanhar a entrevista coletiva com os ministros após esse anúncio dessa novidade no programa Minha Casa Minha Vida, essa prioridade que terão as famílias com filhos portadores de microcefalia. Além do ministro das Cidades, Bruno Araújo, o ministro Ricardo Barros, da Saúde, e o ministro Osmar Terra, do MDA. Lembrando que o programa Minha Casa Minha Vida é dividido em quatro faixas que são diferenciadas de acordo com a renda das famílias. A mais baixa é a faixa 1, que é de até R$ 1.800,00. E é justamente nessa faixa que está essa alteração anunciada agora há pouco. É importante nós registrarmos que a cada família que for atendida com o cumprimento dessa instrução, as unidades habitacionais vão estar também devidamente adaptadas, atendendo às instruções do Ministério da Saúde, atendendo às instruções do que melhor adaptar ao contexto essa família atendida pelo programa. Um adendo inicial à informação. Oi? Vamos abrir agora as perguntas dos jornalistas. Felipe Matoso, do G1. Bom dia, ministros. Gostaria que o senhor explicasse, por gentileza, como que vai ser esse modelo de priorização das famílias? Como que vai funcionar o processo administrativo para que se priorize essas famílias que tiverem criança com microcefalia? Obrigado. Há um processo, há uma fase de cadastramento das famílias que vão participar do processo seletivo. Doutor Enriqueta, nossa secretária nacional de Habitação, que pode dar mais detalhes em relação a isso, o que nós estamos fazendo é tirando essas famílias de qualquer possibilidade de cadastro do programa. Elas vão ter um atendimento, na realidade, não é nem um entendimento preferencial. Elas vão ter um atendimento prioritário. De forma objetiva, elas vão, de fato, ser atendidas. Todos os casos configurados no Brasil, em que, obviamente, precisa atender o dispositivo legal da faixa salarial, que é um componente que especifica o programa, significa 100% da garantia. Obviamente que o programa Minha Casa Minha Vida tem suas localizações pelo país e precisa vir naquela área. Família que atenda esse critério. convencer agora com o doutor Enriqueta. Como, obviamente, nós não temos um empreendimento Minha Casa Minha Vida e cada uma das unidades, das mais de 5 mil unidades municipais da federação, nós vamos também priorizar que, mesmo para que haja uma proximidade geográfica, essa família seja dada também a ela a opção de poder receber uma unidade, mesmo que não seja naquele município que ela não vive. E, obviamente, aperfeiçoamentos posteriores podem vir sendo feitos no sentido de ajudar a concretizar essa decisão de hoje. Murilo Rodrigues, do Estadão. Oi, eu vou falar no lugar dele, Carla Araújo. Tudo bem, ministro? Eu queria entender, você falou 200 mil unidades que vão ficar disponíveis. Como é que vai ser exatamente esse número que vai ficar disponível para prioridade? É isso? E aí eu não entendi muito bem esse número. Nós temos 200 mil unidades que ainda não foram entregues, que ainda não têm os seus destinatários, e esse número de 200 mil é um número hoje apto para atender esse conjunto de famílias. Ou seja, se hipoteticamente nós tivéssemos, e também não é o caso, há uma concentração imensa com essa peculiaridade no Nordeste brasileiro, mas significa que pelo número de unidades disponíveis, se essa família estiver próxima de um empreendimento, do Minha Casa Minha Vida, opte por acessá-lo, significa a garantia do atendimento dessa família numa unidade, numa dessas 200 mil unidades habitacionais que ainda não foram entregues. Gustavo Uribe, da Folha. Tudo bem, ministro? Eu queria tirar uma dúvida. O presidente interino comentou a respeito da possibilidade de famílias que não tenham pessoas com microcefalia, mas que não sejam por conta do Zika vírus, fossem atendidas. Eu queria entender se essas famílias também serão atendidas, e não só crianças. Se houver realmente um adolescente, um adulto, já há mais tempo com microcefalia, se eles também serão atendidos nesse programa, nessa mudança. A microcefalia pode ter outras causas, que não unicamente a Zika. Todas as crianças atingidas por microcefalia estarão dispensadas do sorteio. quando você vai destinar as habitações de um programa Minha Casa Minha Vida, é feito um sorteio entre as pessoas que têm a renda adequada e o cadastro adequado para aquele empreendimento. As da microcefalia estão dispensadas do sorteio, portanto, automaticamente atendidas, e o sorteio fica para as demais pessoas que serão atendidas no programa. Então, uma pessoa com mais tempo com microcefalia, um adolescente na família, também serão atendidos? Não está diferenciado esse... Integrante da família com microcefalia. Exatamente. Sem mais perguntas, encerramos essa coletiva. Obrigada a todos e tenham um bom dia. Obrigada. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto a entrevista coletiva após a cerimônia de anúncio de nova norma do programa Minha Casa Minha Vida. A cerimônia contou com a participação do presidente em exercício Michel Temer e foi anunciado pelo ministro das cidades, Bruno Araújo, foi anunciada a prioridade no Minha Casa Minha Vida para famílias, desde que na faixa 1, com filhos portadores de microcefalia. Essas famílias não participarão do processo de sorteio durante a seleção na faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto